Voltando aqui na casa da Aline, pra buscar aqui informações, conversar aqui com o pessoal, né? Saber como é que tá aqui o Luanzinho, trazer aqui informações pra vocês, tá bom minha gente? Chegando aqui, vamos entrar aqui pra nós conversar aqui. Olha aí, que beleza. Olha lá, está o pedreiro ali, vou lá conversar com ele. Já é mais de 5 horas pessoal, o pedreiro ainda tá aqui ainda, hein, na obra. Pegado, vamos lá, né? Olha aí, boa tarde meu querido. Rapaz, o senhor ainda tá por aqui, homem? Tem um concreto ali, a gente tá agastrando, sabe? É, olha aí. Rapaz, a janela já tá pronta, hein, homem? Que beleza pessoal, olha aí. Parapeito aqui também, ó. Parapeitozinho. Rapaz. É isso aí. Tudo bem dona, boa tarde. Boa tarde. Olha aí, já fez o parapeitozinho, né? Aqui, aqui de lá, ele acaba cheio e puxou, né? Sim. Maravilha. Tudo bom? Beleza, seu expedito? Mas nós fazemos esse canto, acho que conclui essa outra banda todinha, viu? Conclui essa banda, né? Com certeza. Aí fica faltando só em perna, né? E o seu expedito, tá dando certo, seu expedito? Tá, tá com a mão na massa. Com a mão na massa aí, né? Ô, me marcha isso aí. Vou mostrar aqui, pessoal, como é que tá ficando lindo aqui, a frente lá, olha. Que beleza, já tá o paredão lá na frente. E o pedreiro já tá indo embora, remate cinco horas, né? Pois é, acho que tá aqui, tá ficando uma beleza. Olha, ferro parapeitozinho. Olha aí. E aí, meu filho? E aí, meu filho? Que foi esse teu pé, Léo? Foi o corte ali na árvore. Cortou nada, foi? Foi. E veste lá uma blusinha para nós gravarmos um vídeo, tá bom? Vai lá, vestiu uma blusa. Machucou o pé, foi? Foi. Foi um corte. Foi um corte. Num arame. Ô, Léo, ficou fazer arte. Vem cá, Luiz. Vamos lá, meu filho. Vou desamarrar essa caixa aqui. Vamos levar essa caixa para lá, Luiz, viu? Nós abri ela ali. Ai, segura. Segura, minha pesada. Bota no ombro. Ô, meu filho, tudo bem? Ó, ele já está bem melhor, pessoal. Aqui, ó. O Luanzinho já está. Já está nativo aqui, viu? Vamos lá, crianças. Vou levar para ali. Caixa. Vamos lá. O Luanzinho já está aqui. Graças a Deus está bem melhor. Vamos. Vamos para calinho. Tá bom, meu filho. Tranquilo. Vai lá. Vai dar tudo certo. Amém. Isso mesmo. Esqueci o nome do senhor é? Valbério. Valbério, né? Robério. É o senhor Robério. Pronto. É isso aí. Luanzinho. E aí, Aline, conta aí para nós aí como foi ontem lá no postinho. No posto não, na UPA não foi? Não, na UPA não foi. Ele chegou lá. Aí demorou para ser atendido, né? Aí deu outro desmaio lá. Ele tinha desmaiado em casa, era? Foi. Só que na hora eu não falei para não perrear a mãe, né? Porque ela foi nervosa. Aí eu não falei. Falei só para o meu irmão na hora que nós fomos, né? Aí quando chegou lá demorado para atender ele, aí deu outro desmaio. Ele caiu de cara no chão, aí o homem rei, pegou ele. Aí levaram ele lá para dentro, aí botaram sorinho nele e tudo. O médico disse que foi alguma coisa que ele comeu. Só que aqui é assim, né? A comida é o de sempre, né? É. E as besteirinhas que ele come, é biscoito, é mescal, essas coisas, né? Aí eu até questionei com o médico, não é verme? Aí ele foi e disse assim, não, eu não creio que seja férmido. Eu creio que foi alguma coisa que ele comeu e fez mal. Porque ele vomitou bastante, não deu diarreia, não deu febre, só vomitou, né? Só vomitou, né? Pois é, aí ele foi e disse que não era verme, não. Não, descartou que fosse verme, né? Botou só aqui, era alguma coisa que ele tinha comido, fez mal. Certo. E aí passou o remédio para vômito, dois soros, né? Para hidratar. E aí nós fiquemos lá. Saímos de lá, era cinco horas da tarde. Cinco horas da tarde? Tomou dois soros. Eu não sei o que é para melhorar a saúde. Não, ele tomou remédio. Porque ele estava desidratado também, né? É, ele tomou dois soros para hidratar. Pronto, né, Luazinha? E hoje amanheceu. Está esperto, né? Só no pique mesmo. Graças a Deus. Está esperto, todo sujo de brincar. Todo sujo que ele estava brincando. Aí, mas o menino de bola. E aí, o bebezinho, como foi lá? O neném, normal, está tudo bem, está tudo ótimo. Aí o médico passou um leite para ele, né? O ninho fazes, para ele tomar. Ninho fazes, né? É. E aí, onde eu dei, eu não sei. Eu fiz do jeito que a doutora mandou, né? Fazer, né? Sim. Aí acabou que na hora que eu dei assim, que ele arrotou, demorou um pouquinho. Ele vomitou. Ele vomitou? Todo. Mas já hoje eu dei, ele... Segurou? Segurou. Ah, é porque era a primeira vez, né? Aí, até o antônio se se acostumar, né? É. Aí ele... Mas vai dar tudo certo. Pelo menos ele está mais calminho, tá? Está. Olha, não está mais chorão, né? O bichinho está saciou a fome. Imaginou. Vamos lá, Luiz, Luiz e Léo. Vamos abrir essa caixa aí, meus queridos. Vamos lá, Luiz. Pode ir para a cama, diz que tem quatro. Pode ir abrindo aí, vem mostrar aí. Eu falei no vídeo de ontem, pessoal, né? Que tinha duas ajudas aí dos anjos para comprar de lanche para ele. Então a gente comprou os 150 reais que vocês mandaram, tá bom, minha gente? É de lanche aí, ó. Pronto. Pode colocar na outra cadeira lá, viu, Luiz? Pode ir lá, meu filho. Eu comprei este lanche aí. Foi um pedido aí dos anjos do canal, que era para as crianças. Para que vocês tenham... Colacho, né? Bastante biscoito. Mostra aí o que é que tem aí o Léo, Léo Luiz. Duas manteigas. Margarina. Duas margarinas, né? Duas. Já está animado ali. É, só que quando ele está com o partil, ele não come nada. Não come nada. O que é que tem aí, Luiz? Bolacha. Bastante biscoito, né? Ah, mas a gente já troca é buruinha. Eu acho que é tapioca, né? Ah, não, é problema. Vamos tirar aí para nós ver o Léo, vim. Bote na cadeira lá. Ah, quem gosta de buruaca aí, né? Farinha de trigo com fermento para fazer buruaca. Massa de cuscuz. Duas cremecaquinhas. Aí vem quanto, Luiz? Duas cremecaquinhas. E um chocolate. E um chocolate. Quem gosta de tomar chocolate aí? Tudinho. Olha, leite. Eu trouxe dois pacotes grandes, viu, Aline? Ah, ainda bem, porque é um margatarracê e um leite. Esse aqui é o kid, né? Que é exatamente mais vitamina para ele, para o Luanzinho. As crianças pegam... Eu estava sem leite, ainda bem que eu ganhava. Estava sem leite, estava? Mas pronto. A gente ainda acabou hoje. E biscoito eu trouxe bastante aí, viu? Trouxe bastante. Bastante. É para durar muitos dias aí a merenda deles. Eu acho que foi quente. Dez centavos? É, centavos. Achou dez centavos. Isso aí. Pois pronto. Isso aí, chocolateado. Veio mais outro chocolateado, melhor. Veio. No pote. Aqui, Luanzinho. Essa aqui, ó. Pronto. Esse aí, mostra aí, o Léo. Léo, mostra esse pacote aí para ver se vocês vão gostar. Isso, vai botando aí. Escoito. Escoito vem bastante, hein? Esse creme craca aí eu gosto também, viu? Escoito. Ele é muito bom, esse escoito. Esse aí. O recheio de chocolate dentro, ó. Esse aqui é muito delicioso. Eita, lindinho. Esse aí é bom, né? E aí, só guloseína para vocês merendar. Biscoito. Mais biscoito. Ah, eu gosto desse pacote. Esse aqui tem que comer mais água. Tem quatro aí, Luiz? Cinco, ó. Duas, mas eu sei que é isso. Um biscoito, já creme craca. É, ó. Vamos lá. No madrugado, quando eu acordar, o neném tendo creme craca, ó. Pois é, você tem que se alimentar bem, que é para criar bastante leite, né? É. Leite, leite, aí. Leite de... Pacotão de leite. Dois leites. Essa farinha é de... É com fermento, viu? Para fazer bolo. Ela já me... Eu sei fazer bolo. Então faz buruaca, mulher. Dá no meio. Aí, buruaca e aquela outra panqueca eu sei fazer. Ah, é ótimo. Só que a panqueca é massa sem fermento. É. É. Essa daí é só para buruaca mesmo e bolo, viu? Então pronto. Está aí a caixa. R$ 150,00, viu? Agradecendo aí os anjos do canal que mandaram aquela ajuda. Ontem, gente, para quem não assistiu o vídeo, né? Foi no vídeo anterior a esse. Que a Aline teve que sair com as duas crianças para ir lá no hospital. Mas graças a Deus está tudo bem. O Luanzinho e o... E o pequeninho, como é o nome? É o João Nicolas. João Nicolas, né? É. Pronto. O João Nicolas também está tudo bem com ele. Parou de chorar, né, João Nicolas? Chorava demais, com fome. Agora está mais saciado. Quem gostou aí do lanche? Gostou. Gostou? Luanzinho? Gostou da mancha. Luanzinho também gostou, né, Luan? Gostou, mas Luanzinho não está ouvindo o que a gente está falando, mas... Luan, gostou? Gostou? Dá um joinha. Já deu um ok com a cabeça. Oh, meu Deus. É isso aí. Está certo, pessoal? Muito obrigado, viu, a vocês. Obrigado aí pela força. Obrigado pelo lanche para as crianças. E a casa está gostando, Aline? Eu estou amando. Está ficando bonito, né? Está ficando bonito. Ali teve algumas pessoas que até comentou, dando uma sugestão, em vez de fazer aqui uma sala e cozinha, fazer os dois quartos aqui e deixar ali mesmo a sala e a cozinha, onde vocês já estão. Mas é porque assim, para fazer a sala e o quarto ele vai ter que fazer a alicerce. Para poder fazer a parede do meio. A parede do meio, né? É, nesse caso ia ter que gastar mais material, né? Mais material, porque vai precisar fazer o alicerce, né? Fazer o alicerce. A parede do meio. E também mais tijolos, né? E pedra e tudo, né? Porque tudo é gasto, né? Aí eu acho assim, a sugestão é boa, né? Mas eu acho que vou deixar assim mesmo, né? Tem que ter mais a mão de obra, né? Pois é. Mas do jeito que está aí, está bom. Então é, se os anjos do canal quiserem transformar aqui no dois quartos, né? Aí se as pessoas que quiserem e mandarem ajuda para a gente comprar o material que vai faltar, aí a gente faz. Está combinado assim, né? Pode mandar certo também, é. Se chegar ajuda para a gente fazer, a gente faz aí, transforma num quarto, faz uma parede no meio dividindo, e ali onde já tem aqueles quartos onde eles já estão morando com o banheiro, ali já fica mesmo sala e cozinha, né? É. Fica lá mesmo, sala e cozinha. Então é isso. É só uma sugestão aí, que comentaram no canal. Está certo? E aí, assim, eu quero aproveitar o momento também para agradecer, né? Porque se não fosse os anjos do canal, eu não estava nem fazendo esse lado da casa. Porque, assim, é um negócio que já estava, depois que eu fiz essa, para esse lado está uma diferença de quatro anos, né? E eu mesmo, recurso meu mesmo, eu nunca vinha poder fazer esse lado tão cedo. Então, assim, eu agradeço a todos do canal, agradeço muito a Deus por ter colocado o Tarsis na minha vida, na vida dos meus filhos. Agradeço aos anjos do canal por tudo que vocês estão fazendo por nós. Porque, assim, eu acho que o pouquinho que vocês dão para a gente é muito gratificante. Eu estou muito feliz, muito obrigada mesmo. Às vezes eu não sei nem como agradecer, mas eu agradeço do jeito que dá, né? Está certo, hein? Mas eu agradeço a todos, de coração mesmo. Muito obrigada. Obrigada por tudo mesmo. Que Deus dê muita saúde a vocês. E aí saiu. E aí saiu. Pronto. E aí a mochila, eu esqueci dentro do ônibus e não acendeu. Não sai mais. Com todos os material que ele tinha ganho, né? Que o pessoal do canal deu para ele. Ele perdeu tudo. Tudo. Aí eu acho assim, né? Como ficou só o motorista no ônibus e na volta quando vem, o Luiz vem no ônibus, o Luiz disse que não viu mochila nem nada, o motorista também não viu. Eu acho difícil ele recuperar essa mochila com material. Seu livro do colégio estava dentro, foi tudo. Foi tudo. E a mochila novinha que ele tinha ganhado também, né? Porque ele estava me pedindo a mochila e eu sem ter condição de comprar. E a professora dele foi que deu para ele a mochila. A professora que deu. Ainda bem que eu tenho um caderno rejeito. Aí é assim, ele tem um caderno ali, né? Sim. Mas eu tenho um. Não tem mais lápis nem caneta. Mas o resto foi tudo. Mas agora a gente tem que ir segunda-feira, né? Ah, eu não sei como é que mudou. Quando é que você vai para a escola agora? Terça-feira. Terça-feira, é? Não, amanhã não tem aula, não? Não, amanhã não tem aula para você. De novo. Só vai ter aula agora terça-feira. Ah, e aí todos aqueles lápis que ele tinha ganhado do canal foi tudo, né? Porque assim, no ônibus, como vai menino menor do que ele, elas pedem para esses maiorzinhos e ficar em pé para os menores sentarem. Aí nessa arrumação ele tirou a mochila, né? Sim. Quando desceu, desceu, desceu. Esqueceu. Ah, não, Laura. Aí pega a mochila. Se tiver... Tudo novo. Tudo sem nome, sem endereço. Aí pronto. Ah, era, rapaz, espalhado, rapaz. Meu caderno, meus livros, estavam com o meu nome, sabe? Eu não chego ali. Caderno, livro, tinha o seu nome, tinha. Então, se alguém honesto encontrar, vai devolver, né? É, né? E a criança levar, os pais devolvem, né? Pode ser que terça-feira, quando ele for, alguém entregue, né? É. Tchau, tchau. Tchau, tchau.